Venha, venha a puta, venha a puta, venha a puta, venha a puta, venha a puta. Teste vídeo é patrocinado pela Betilt, já sabem, usem o meu código venha a puta da massa, tudo em pequeno, que dá-vos 100% de bónus no valor que vocês depositam, o mínimo são 15 paus, até 500 no primeiro depósito, portanto, tadinha, me guxa buja, até choramos não aproveitada às peixes pela pizza. Volta que tem para o vídeo, e aqui é Brocast Motherfuckers, mais um vídeo da FM Competition, não, não sou o dono, mas se tiver que ajudar a vender, ajuda, porque para o Arno tem que ter o meu carrinho também. O Filipe está aqui a ouvir, é para ficar, este é que fica a dica. Portanto, mais um carro aqui da FM Competition, uma BMWzada, este aqui é como se fosse irmão do meu. Mas para explicar, está aqui o grão Filipe da FM Competition. Filipe, cá está, espitulado, caralho. Então Filipe, o que é que temos aqui? Pá, aqui temos um 430i 2016 Coupé, este carro tinha uma cor original, que era a cor da da FM, o Azul Estoril. Como sempre, nós pegámos aqui no carro e fazemos sempre algumas alterações fora do normal. Não é que seja uma grande alteração, mas pegámos e mudámos sempre a cor dos carros à nossa imagem. O carro tem uma cor, um azul mais escuro, pigmentado. Puxámos o pigmento do carro para ter este azul escuro com este brilho e com este pigmento. Mas para isso, agora vai passar a... Imagens do carro, que toca o desfrute. 3h20, vida louca. É, venham buscar-me, tu que dizes. Então, olha, isto, quantos cabalos é que tem este carro? Este carro está na ordem dos 300cv, 305, mas pronto, 300cv, eles já os têm. Fizemos aí uma alteração também na linha, tem uma panela com bábola traseira, fizemos a linha dupla do Performance, tem o kit Performance, metemos esta faixa lateral que puxa aqui, ou tuaram cá e mais uns miminhos. Este carro já tem travagem em Performance, por causa daquela situação das capitas e tal. Já temos ali uma travagem ali à patrão e podemos ver aí no interior também fizemos algumas alterações no carro. E como pudemos ver ali na apresentação, o que é que tu puseste no interior? Tem os chintes, metemos os chintes, fizemos o volante também personalizado com as costuras M, iguais aos bancos, o pouso a mão, o trabão. Os bancos são anti-líquidos? São, se passar aquele líquido forte, forte, e se o leite também for de qualidade. Pois, se for encaroçado, fodeu, não é? Se for encaroçado, aquilo fica aí com o leite. Portanto, este carro dá estouros também. Dá, 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 dá. Dá tiros. Dá tiros, vamos ver se não cai nada, mas... Não, não pode ser mais por tempo de correr, é melhorado. Não, não é, não é, não é. Ok, então vamos, vamos ver isso. Dá a precisar de alguma coisa, não é? Cá estamos, como puderam vir este carro, tem um puta de um batente ao filho, que puta de batente ao primo. Então, vamos andar com ele agora, para ver como é que se comporta na puta da estrada. Ele agora, neste momento, está com a válvula fechada. Vamos lá. Vou usar as patilhas ao homem, claro. Vamos lá, então. A válvula fechada. A nota está com a válvula fechada. Agora, válvula aberta. Não se nota. Andou aos tiros. A caça dos gambusinos. Olha o pato. Tramas assim. Ui. Miguxa. Miguxa, muxa. Tem moina? Não. Bota que tem. Essa é para labrar. Semente, semente, semente. Deixa aquilo. Para mim, bom carro, tem que dar um estouro, filhado da puta. Não, estou a exagerar, mas um dos melhores toros que já ouviu foi do Supra. Aquela merda parecia um tiro de shotgun. Ai, miguxa, muxa. Digo já. Gosto muito deste carro. Jesus, esta é boa, se eu não é para fazer drift aqui. Digo já. Se tivesse unhas, só tenho os pés. Devagarzinho. Estou de pau. Quase que me arrebenta uma beia. Pessoal, gostou na estrada? Olha, vamos lá. Não sei se vai dar para ver na câmera, acho que não vai dar, mas o pessoal olhava no retrovisor. O que é que vinha aí? A ver se era algo. Tipo aquele filme do gajo que sai das G3 para trás, não é? E o pessoal, na estrada. G3, essa é a merda da cena da política. Aquelas uniões das cenas de clima. Mas é isso, olha, Filipe, curti para caralho. Curti. Está aqui um grande carro. Este carro está a venda quanto? Este carro está a venda por 42 mil euros. Por acaso, estando virtual. Para já, um 30, havia dois. Agora tenho o meu. Não somos os únicos, mas um carro para casa é especial. Mas está aqui grande cena. Está aqui grande a cara. Está muito bonito. Mudamos a cor. O carro está espetacular. Está muito fixe. Está muito fixe. Portanto, 42 mil euros? 42 mil euros. Portanto, já sabem. Vocês têm aqui também na descrição o Instagram do FM Competition. Estando virtual também. Estando virtual e o caralho. Portanto, vota que tem. E até à próxima. Obrigado, Filipe. Obrigado, meu. Está demais jogar da praia ao primo.